Bom pessoal, esse filme aqui tá muito épico. Simplesmente a maneira mais rápida de ser o par e a maneira, em teoria, mais difícil. E basicamente, eu consegui essa curse de Dual Katana em uma conta iniciante há muito tempo atrás, quando os ADMs do Bloxfruits notou alguns dos youtubers brasileiros. Que foi a primeira e a única vez durante alguns anos. Então esse vídeo só foi possível por causa disso. Que na verdade vai se tornar meio que um filme, porque eu acredito que ele vai tá bem longuinho. Eu espero que vocês gostem pessoal, e eu vou fazer basicamente isso. E uma parte vai tá upando da maneira mais fácil, e outra, da maneira mais difícil. Se você gostar desse tipo de filme, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e comentar alguma coisa, pra me saber que você assistiu o vídeo até o final. Quero só ver quem vai assistir tudo, e fiquem com o filme. E pra quem não sabe, né, a gente conseguiu esse item aí, graças a um ADM do jogo chamado Hip Indra. Principalmente o ADM mais famoso aí do Blox, né? Tá galera, eu ativei todos os códigos, a gente tá ali tipo com 5 horas, e antes de eu começar, na verdade, certinho, vocês já tão vendo que minha garganta já tá falhando, né? Então deixa eu pegar uma água ali. Pronto, peguei a aguinha ali, que agora sim, dá pra gente continuar a nossa evolução. Cara, e é muito bom isso daqui, galera, porque tipo, a gente dá 100 de dano, num hit, mano, com CDK, velho. Isso aqui é muito bom. A gente consegue eliminar esses NPCs aqui sem muito problema, né? Mano, imagina isso aqui com o Buda, velho. Nossa, ia ser muito roubado. Inclusive, eu tava vendo os comentários, né, e basicamente eu vi que uma pessoa falou assim, Plik, eu acho que só a CDK vai ser um pouco mais desafiador. Realmente, é um pouco mais desafiador. Aí eu vi outro comentário falando, Mano, ele tá com a Curse de Dalkatana, não tem como isso ser muito difícil, tá ligado? E realmente, galera, mano, é muito, muito fácil de upar com a Curse de Dalkatana. Isso porque a gente dá muito dano, se liga. A gente tá com 103. Ah, inclusive, eu vou querer pegar depois o chapéu do Mihawk. Eu tinha pedido a Valkyrie Helmet, mano, só que eu acho que não deu certo ele colocar na conta aqui. E também eu não ia ficar reclamando, né? Não ia falar, ah, não veio o Valkyrie Helmet. Eu fui gravar com a CDK, velho. Tá doido? Vou reclamar. Já ganhei uma Curse de Dalkatana aqui nível 1. Então eu vou fazer esse vídeo aqui insano pra vocês, que, inclusive, eu acho que vai ser uma minissérie, na verdade. Deve ter uns 3 episódios a mais aí. Que eu, inclusive, galera, tô precisando de umas contas level máximo pra fazer uns outros vídeos, né? Tipo, desafiando, a girar, sei lá, quantas frutas aleatórias. Conta com dinheiro. Só a gente vir aqui e farmar agora tranquilamente, sem problema nenhum. Porque agora, meus amigos, a gente vai upar mais maestria também, o que vai ser muito bom pra aumentar nosso dano. Inclusive, já deixa eu colocar esses 12 pontos aqui em espada. Porque 12 pontos com a CDK já faz diferença, mano. Faz bastante diferença. Então, todos os pontos que a gente tiver aí, o mais rápido que eu puder colocar, eu vou colocar os pontos. Ih, já novamente são disponível. Mas agora a gente vai terminar aqui, né? Eu acabei de lembrar um problema. E o problema se chama bug. Mas, na real, agora ele toma dano de espada, né? Toma dano, ó. Então tá de boa. Agora sai daí, bug. Eu só queria mostrar pra galera, mano. Sai daí, véi. Cara, veio atrás de mim, tá doido? Agora eu vou ter que contornar ele aqui pra ele não vir atrás de novo. Engraçado que eu tô topando todos os pontos em espada, né? Mas já já vou colocar uns pontos em defesa, em melee também, pra ter mais dash e tal. E tá, galera. No final das contas, eu consegui ali 4 horas e 48 de dobro XP até o momento. E bom, temos aqui que eliminar os bandidos inicialmente. E tá, pessoal. Nível 10 aqui, já podemos ir para a jungle. E vamos lá fazer esse upizão. E galera, como vocês já estão, acho que, cansados de ver isso daqui em tempo real. Eu vou acelerar o vídeo pra vocês, porque provavelmente vai demorar um pouquinho. E bom, na jungle, começamos com a primeira missão, eliminando os primeiros NPCs da jungle. Depois de um certo tempo, a gente já foi para os segundos NPCs. Eliminamos o boss, que inclusive tinha uma pessoa eliminando junto, né? Mas, de qualquer forma, não roubou a missão. Então, tranquilo demais. Vamos para a ilha do bug. E isso tudo, meus amigos, pra gente chegar no nível 50. E girar a nossa primeira fruta. Então, vamos nessa. Já falar aqui com o NPC. E torcer pra vir uma fruta boa. Por favor, que venha uma fruta legal. E, por gentileza, beleza, galera. Uma ice. Isso vai ser muito bom, meus amigos. Sério, cara. Que felicidade. E tá, vou fazer o reembolso, obviamente. E tá, galera. Ponto aqui em fruta e defesa. Inicialmente, vamos ficar com pouca estamina, né? Mas, pelo menos uma defesinha a gente vai ter. E bora lá, então, fazer também a missão do Brutamontes, né, galera? Efeito logue ali nos primeiros NPCs já funciona. Deixa eu ver aqui se no Brutamonte vai funcionar também. Ó, tem um momento que a gente não tomou hit. Acho que é porque... Ah, tá funcionando sim, galera. Então, tudo tranquilo. E aí, se vocês sabem, né? Basicamente, é só espamar clique que fica tudo certo. É, galera. Pegar a missão aqui do bug agora. Inclusive, upar aqui uns pontinhos em vida, né? Porque eu não tenho nada de ponto em vida. Upar um pouco em soco e em vida agora, né? Porque, simplesmente, eu tenho muito dano. Só que, né? Eu tô muito papel. Um hitzinho a gente é eliminado, basicamente. Então, eu tenho que jogar com muito cuidado. Inclusive, eu acho que o bug vai usar a skill aqui, né? Eu esqueci o time da skill. Então, vamos de boa, né? Ó, vamos acertando o hit. Já dá o dash. Já... Na calma aqui pra não ser eliminado. Aí, ó. Tomei a skill, na verdade, né? Não funcionou muito. Mas, eu acho que se eu focar aqui, eu elimino ele, hein? Vamos desviar da próxima skill, ó. Pronto. Agora, é só a gente eliminar ele. Porque, às vezes, parece que não pega, ó. Aí, ó. Toma. 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 Pronto, GG. Acabamos com o bug aqui. Rapidão, velho. E a gente tá nível 59 já. Eu vou dividir esses pontos. Vou upar 6 em defesa, hein? 6 em soco. A gente tem uns 10x, né? E bora lá, velho. Continuar upar. Quando eu tiver, mais ou menos, ali na ilha snow, né? Que a gente vai pegar um haki e tudo mais. Eu volto. Falando nisso, vou ter que pegar mais uma aguinha ali. Então, vou falar aqui com o maninho. Obrigado. Aura também. Vou comprar aqui, no caso, o haki, ó. Oh, perfeito. Maravilha. Inclusive, a câncer de dual katana fica até mais bonita, né, ó. Sem haki, com haki. Nossa, agora ficou bonita. Agora ficou bonita. E vou comprar também o passo instantâneo. Beleza. Tudo comprado. Vou pegar esse baú também, que eu não sou bobo. E isso, velho. Agora, vamos começar a upar aqui na ilha snow. Deixa eu ver aqui se já faz muita diferença o haki, ó. 1 hit, 170. Vamos ativar aqui agora o haki. E 181. É, faz uma diferencinha. 11 de dano a mais aí. Chegando aqui, já vamos, obviamente, comprar o... Primeiro, né? Vamos garantir aqui o nosso haki. Comprar o pulo também. E o passo instantâneo não vai dar. Então, só vamos embora. E agora a gente tem pulos infinitos, galera. Infinitos não, né? Game NPCs, tudo certo com vocês? Já vamos começar, ó. No efeito logia, beleza? Então, isso daqui vai ser bem tranquilo. A gente pode chamar tudo de uma vez só. E vir aqui eliminar eles tranquilamente, pessoal. E tá, comprei aqui também o passo instantâneo já. Já deixar comprado, né, gente? Eu acho que vai ser bom isso daqui. E tá, pessoal. Então, eliminei o Yeti e já vamos direto pra próxima ilha. Que é a ilha da Marinha. Já estamos 200 metros. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, né? Eliminar esse Yeti aqui agora. Eita que eu não vou eliminar não, pelo jeito. Esqueci que ele dá muito dano, véi. Mentira Mentira, é porque eu tenho que jogar na manha aqui, ó. É um Hit. Eita que nem na manha dá, véi. Que isso, ele acerta de muito longe. Ah, assim vai, ó. Ele tem a Skill também. Aí tem que se afastar. Beleza, tá de boa. Aí já toma aí. Eita que não toma, não. Ih, mas agora... Agora ele tá sendo solado aqui, ó. Sem conseguir fazer nada, tadinho. Aí, ó. Desviei também. Ah, agora peguei o jeito aqui. Acabou já pra ele, ó. Eita que não acabou, não. Calma. Aí, consegui. Boa. A gente já foi pro nível 109. Top demais. Tá, galera. Eu simplesmente eliminei uma vez o Almirante, cara. E a gente dropou a capa, mano. Pô, isso foi muito da hora, velho. Na moral. Inclusive, agora a gente já tem um pouco mais de estamina. Então eu posso focar totalmente aqui agora em espada. E no caso, vida, mano. Pra deixar um pouco mais equilibrado. Agora, na verdade, ó. Como já tá, tipo, sem de soco praticamente. E sem de defesa. Eu vou colocar os pontos em espada pra gente ter mais dano mesmo. E conseguir roxar mais rápido, tá? Mas é isso, velho. O negócio aqui agora é ou ficar mudando de servidor. E ficar eliminando o boss, que é o jeito mais rápido. Ou também ficar responando com Robux. Eu vou eliminar mais uma vez aqui. Esse boss Almirante. E agora eu tô tomando hit, velho. Não é pra eu ficar tomando esses hits aqui, não. Aí, ó. Agora sim, mano. Tá de boa, ó. A gente já vai eliminar ele. E... Perfeito, cara. Ah, não é possível. Eu não peguei a missão, mano. Ah, eu sou muito boa. Bora lá. Agora sim eu peguei a missão, hein. E o bom é que já upa muito nível, velho. Aí, ó. A gente dropou de novo, inclusive. Que isso, cara? Nossa, aqui upa muito level, velho. Nível 142. Tá, vamos pra nossos pontos tudo em espada aqui agora. Como eu disse pra vocês, né? A gente tá precisando de dano. Então... Engraçado eu falar que a gente tá precisando de dano com o Curse de Dal Katana. Mas vocês entenderam, né? É basicamente pra gente ter mais dano nos status ali. Que já tá, tipo, 200. Só que, obviamente, que a gente vai querer aumentar muito isso. Acho que é 150, né? A próxima ilha. Mais um boss aqui já dá. Então, bora tá eliminando aqui. E GG, meus amigos. Vamos ver se a gente pega 150 mesmo. Aí, ó. Pegou, velho. E a gente já pode ir pra próxima ilha. E tá, segunda parte aqui da missão Skypiea, né, galera? Resetei pra voltar um pouco mais rápido. Então, já vamos falar aqui com o NPC pra pegar a missão do Mestre das Sombras, né? Que, no caso, esses NPC aqui de baixo, que eles são meio chatinhos. Mas tá tranquilo. Meu efeito login não vai funcionar agora, né? Então, vamos tomando cuidado aqui. Pra não dar ruim, né, galera? Olha só o dano que esses bichos dão, velho. É muito dano, pessoal. E lembrando que se vocês gostam desse tipo de vídeo, upando aqui no Blocks Roots de formas diferentes, não esquece de deixar aquele seu like no vídeo, aquele seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Tá, galera? Já vamos terminar aqui essa missão? Ó, só eliminar mais esses dois NPCs. E, beleza! Nível 180 que a gente pegou. Já vamos voltar no teleporte, né? Que a gente volta aqui em cima, bem melhor. E já vamos, novamente, pegar a missão. Esse daqui eu acho que vocês conhecem, pessoal. Então, quando eu upar mais um pouco, já já eu tô de volta. Bom, bora continuar nossas missões aqui, então. Se eu sentir que tá faltando estamina, assim, nessas missões de NPC, eu coloco a capa. Se eu achar que eu vou ficar eliminando o boss, aí eu coloco o chapéu. Aí eu fico mudando, entendeu? Em algumas situações, o chapéu vai ser melhor. E, em outras situações, a capa que vai ser melhor. Mas o daninho tá legal, véi. O dano tá legal. A gente até consegue levar alguns hits aqui sem muito problema. Tá interessante aqui nossos status. E, ó, perfeito, véi. Vamos upar aqui 3 levels. E aqui não tem muito mistério, né? Na real, aqui é melhor até se resetar. E, ó, vou upar mais ponto em espada. Próxima missão é nível 175. Então, não falta muito. E, galera, a gente vai começar a ruxar nível mesmo quando a gente chegar lá na prisão, véi. Lá é o melhor lugar pra você upar, tipo, o level mais rápido, né? Quando você chega o nível. Porque você vai avançar muito level pelo simples fato de ter missão de 3 bosses. Então, você elimina bem rápido e você upa bastante nível. E não falta muito, né? Não falta muito, não. Tá, galera. Agora sim, estamos chegando na prisão. E aqui é interessante, né? Porque, basicamente, tem 3 missões de boss. E a gente não vai ter problema em fazer aqui essa primeira missão dos NPCs. Então, acho que a gente vai passar dessa ilha até que bem rápido, galera. Pelo menos, é a minha expectativa, né? Vamos pegar aqui a primeira missão do prisioneiro. Beleza. Vai dar 550 mil de XP. E já vamos chamando eles aqui, né? Pelo menos 3. Acho que dá pra chamar de boa. É, 3 dá pra chamar de boa. E só eliminar aqui agora, galera. Muito tranquilo mesmo. A gente teve muita sorte de vir a Ice, né? Não via essa Ice, isso daqui já tá totalmente diferente, pessoal. A gente já tá passando sufoco aqui algumas vezes. Tá, galera. Agora eu já posso pegar a segunda missão. Então, só bora começar. Eu vou chamar 2 NPC mesmo. É, vamos eliminar só 2 aqui, vai. E a gente usa o nosso C, galera. Aqui é pra congelar, né? Então, tipo, evita da gente tomar um hitzinho. O que é bem interessante. Olha só. Se eu quiser, ó. É que agora não vai precisar também, né? Agora não vai precisar. Mas, ó, quando eu tô com pouca vida, a gente só congela e já elimina ele tranquilamente. Vamos eliminar mais esses 3 NPCs aqui, bem tranquilo. E finalizar mais uma missão. Vou voltar, galera, quando a gente puder eliminar o primeiro boss dessa ilha. E tá, meus amigos. Já podemos eliminar o boss Warden. Vamos pegar aqui a missão e eliminar ele o mais rápido possível, né? E já toma muitos cliques. O boss não tá entendendo nada, galera. A vida já tá na amarela. Eita, calma aí que eu fiquei com 15 de vida aqui. Calma aí, rapaz, que também não é assim, tá? Também não é assim. Calma aí. E beleza, galera. Deu certo aqui. 225. E tá, meus amigos. Upei mais um pouco. E a gente pode agora fazer a missão do boss chefe Warden, tá? Então só bora pegar a missãozinha aqui. Bem de boa. Ah, já foi eliminado. A gente só não pode tomar hit, galera. Mas fora isso, tá tudo certo. Ó, vamos lá que agora eu não vou deixar ele acertar a hit não, tá, gente? Agora a gente vai só jogando no safe aqui. Tá, eu acho que ele vai ser eliminado agora. Calma aí, rapaz. É, beleza, galera. Vamos eliminar ele. GG. 235. Aí, galera. Tamo aqui na prison, né? E já vamos começar a fazer aqui as missões dos mini-boss. E a gente elimina bem tranquilo pelo jeito aqui, ó. Sem muito problema. Esse daqui nem reage muito, né? Nem reage, tadinho. Ó, já foi combado aqui. Pronto. Já foi finalizado. E o outro é só nível 230. Que ele, inclusive, já quer ser eliminado agora, né? Pelo jeito. Mas, ô, maninho. Vai embora aí, por favor. Preciso continuar aqui upando nos NPCs por enquanto. Porque quando a gente começar a eliminar aqueles bosses ali vai ser bom demais. A gente vai até, tipo, os 300 e pouco eliminando. Que upa realmente muito level. Porque só falta 3 levels. Aí a gente já pega 230. Só que eu acho que eu vou ter que fazer outra missão. Ih, não vai precisar não, véi. GG. Agora a gente pode voltar lá e pegar a missão do outro boss. Na verdade, eu chamo de mini boss, né? Que o boss mesmo é nível 240. Mas tá, já vamos eliminar. Ih, eu fui eliminado. Isso sim. Deixa eu colocar mais ponto e espada aqui, ó. Agora bora, galera. Bora fazer na mãe aqui. Porque se a gente for, tipo, simplesmente reto ali vocês já viram que a gente é eliminado, né? Então vamos com a movimentação aqui. É, bom. Tiramos muita vida. Agora é só a gente chegar lá e finalizar. Aí, GG, mano. Pegamos aqui mais quantos levels? Deixa eu ver, mais três levels e quase o quarto level. Eu vou finalizar esse aqui de novo, que é muito fácil. Sem muito problema. E, ó, se duvidar, véi. A gente eliminando esse mini boss aqui, a gente já vai conseguir pegar a missão do boss principal. Aí, ó. Finalizando, ó, véi. Eu fui tentar eliminar logo e não consegui, né? Mas tá de boa agora. Vamos ver. 240. Perfeito, cara. Conseguimos. Queria chegar no 240 mesmo. Vamos pra esses 30 pontos aqui, tudo em espada. E bora eliminar. Ó, tá de boa por enquanto. Não tomamos nenhum hit. Nossa, véi. Ó o tanto de dano. Ó o tanto de dano. Ai, nossa, véi. Esqueci dessa skill. Quer dizer, eu não esqueci. Eu lembrava. Só que eu achei que eu ia conseguir eliminar antes. Mas tudo bem, né? Agora a gente só chega aqui e finaliza sem problema nenhum. E vamos ver que nível a gente vai chegar, véi. 245. E ok, pessoal. Chegou a hora da gente eliminar aqui o boss principal da Prison. Vamos ver se a gente dropa essa capa. Ia ser interessante, tá? Ia ser um acessório que ia ajudar bastante a gente. Mas geralmente esse boss aqui não está com muito bom humor, não. Vamos ver se agora vai ser diferente. Ainda mais porque a gente tá sem Game Pass de duas vezes drops, né, pessoal? Então assim, é mais difícil, mais improvável. Porém, não impossível. E tá, vamos começar isso daqui. Beleza. Level 251. 52, na verdade. E bora pra ilha do Coliseu. Antes de tudo, galera, eu quero também girar uma fruta. Vamos ver que fruta a gente consegue aqui. Ah, falta seis minutos ainda, cara. Enfim, vamos fazer então uma missão aqui logo no Coliseu, né? E agora sim, vou poder girar uma fruta, meus amigos. E vamos ver que vai vir uma Ice de novo. Que é isso, mano? Essa conta aqui é a conta da Ice, galera. Que doideira. Galera, eu acho que agora a gente vai pegar nível 175 de mais. Maestria, cara. Deixa eu conferir. Exatamente. E o que isso significa? Bom, a gente tem a nossa primeira skill. Tá, meus amigos? Já tô indo aqui pra ilha do Vulcão, né? Tô nível 300 ali. Quase chegando na metade do caminho. E bora pegar essa primeira missão de eliminar os NPCs com haki, né? Que eles já começam a ter haki do armamento aqui. Então, o efeito logueia basicamente não vai funcionar. Mas muito tranquilo, galera. Porque a gente tá de Ice, né? Já terminamos a primeira missão. Upamos 4 níveis, cara. Muito bom. Como é que eu peguei a missão errada? Beleza, agora sim. E, meus amigos, aqui eu vou upar. E quando a gente estiver na missão do boss, eu volto, beleza? E prontinho, pessoal. Já posso aqui eliminar o boss, tá? Vamos lá pegar a missão. E já vamos tá eliminando ele aqui. O mais rápido possível, né? Claramente que eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Que esse boss aqui, ele dá um dano, cara. Mas vamos tranquilo aqui. Uns hitzinhos pra cá, uns hitzinhos pra lá. De boa. E pronto, galera. Basicamente, eu peguei pro nível 356. E já vamos pegar a primeira missão aqui. E eliminar os guerreiros tritões. O que é muito rápido, cara. Sério. Galera, esse up com a Aissa, no primeiro Cia, acaba sendo bem satisfatório. Porque assim, mano, é uma fruta muito boa, galera. Muito boa mesmo. O chato vai ser quando acabar o nosso dobro XP dos códigos, né? E a gente não vai poder comprar, porque, obviamente, isso daqui é um up sem gastar Robux, ok, galera? Então, a gente acabou tendo muita sorte no início dessa série. Que veio essa Ice, beleza. Já upamos aqui, ó. 379. E como eu tava dizendo, né, meus amigos? Não veio uma Ice, na verdade, né? Veio logo duas. Uma seguida da outra. Mas, se viesse uma fruta ruim, esse vídeo ia demorar, com certeza, muito mais pra eu chegar nesse nível. Até a gente conseguir uma fruta boa. Nossa, poderia durar horas isso. Só de tentar conseguir uma fruta boa. Então, gente, a gente começou com muita sorte. E ainda bem, né? Mas é isso. Vou upar mais um pouco aqui. E depois eu tô de volta. Beleza, galera. Já estamos aqui, ó. Na segunda missão. Vamos começar eliminando esses NPC já, que é do nível 400, né? E, se eu não me engano, a missão do boss é nível 425. Se eu muito não me engano, tá? Então, a gente vai ter que eliminar bastante desses NPCs. Mais um NPC que falta, pessoal. Pra gente terminar a missão. E, beleza. Nível 407. Só vamos continuar upando. Tá, galera. A gente vai pegar o nível 350, que agora é com estilo... Oxe, o boss bugou, véi. Então, eu já tomo essa skill aí, ó. Pra ficar esperto. Eita, que eu tomei skill também. Não, eu desviei. Beleza. Só a gente tá finalizando ele aqui agora. Que aí a gente vai pra missão do Almirante. Bora lá, galera. Vou upar esses pontos em espada, inclusive. Missão aqui do nível 350, né? Só bora subir isso daqui. E, ó. A gente, aparentemente, vai eliminar ele bem de boa. E eu acho que a gente consegue esquivar da skill dele. Desse jeito que a gente tá jogando aqui, ó. Na verdade, não. Ele tem essa daí. Eu esqueci, mano. Porque eu sei que ele tem uma que joga o soco, né? Mas tudo bem, quando eu tiver com um pouco mais de dano. Eu acho que a gente consegue eliminar ele antes dele usar skill. Aí vai ficar muito bom, né? Só bora jogar já skill nele também. Tem um cara que quer jogar skill, mas não quer tomar skill. Que isso? E, ó. Upamos quatro levels. Boa, boa. Upa, mais ponto e espada. A gente precisa de dano. E só bora. Eu podia até pegar o hack da observação, galera. Mas eu decidi que eu nem vou pegar. Pra ser um pouco de desafio a mais, né? Mas olha só que eu acho que a gente vai finalizar ele de novo. Nossa, quase que eu tomei... Na verdade, eu tomei o dano, né? Só que quase eu fui eliminado. A gente tancou ainda. Talvez nessa situação eu vou usar aqui o casaco do... Dom Flamingo, mano. Que a gente aguenta o ataque, né? Não sei se vai diminuir tanto o dano. Deixa eu ver. Ó, com a capa, 851. Vamos ver com o chapéu do Mihawk agora. 936. Pior que faz uma diferença boa, hein? É, vou continuar com o chapéu. Pior que eu acho que a missão aqui do... Almirante, galera, é bom eu fazer até o 415, se eu muito não me engano. Que aí é o outro boss, né? Que esse é o melhor método pra upar, galera. Eliminando o boss. Ah, porque eu não tenho Robux. Dá pra você ficar mudando de servidor, sabe? E aí você consegue também ficar eliminando o boss toda hora. E aí você vai meio que de uma ilha pra outra ilha, eliminando o boss. Tem algumas ilhas que eu acabo fazendo a missão de NPC normal mesmo também. Inclusive o Blox Fruits, ele até facilita isso. Que tem a aba de servidores aqui. E você consegue ir mudando. O problema é da nossa próxima skill. Que a gente só vai pegar nível 375. Isso vai demorar demais, velho. É, no primeiro Sia não vai dar pra pegar, né? Mas tudo bem. Eu queria tanto eliminar nessa skill já, velho. Que a gente ia conseguir fazer mais rápido esse NPC. E aqui na verdade é mais rápido reiniciar. Pra pegar a missão de novo. E aí galera, eu não vou nem desviar de skill. Porque eu sei que a gente aguenta o hit, né? Então eu vou só tentar eliminar ele o mais rápido possível mesmo aí, ó. E resetar pra pegar a missão de novo. Eu pensei que nosso hack já tava o braço inteiro. Mas tá só aqui a primeira parte, né? Tá, meus amigos. Ó, já vou pegar a missão do Lorde Tritão. Que é o boss aqui de Underwater. Vamos ver como é que vai ser isso daqui, né? Olha só, já tomou esse congelamento na boca pra começar de boa, né? Pra começar tranquilo. E tá, ele me eliminou aqui também. Mas a gente já volta aqui. Ele já tá na segunda forma dele. Vamos eliminar o mais rápido possível. A gente só não pode tomar hit, galera. Se a gente não tomar hit, tá tranquilo. Opa, foi pra onde, boss? Foi pra onde? Tá, é. Nossa, olha a vida. Sério, o boss ficou com muita pouca vida, galera. Que doideira, mano. Vai ser um Z nele aqui e já era, ó. Tome. Não pegou, beleza. Aí, pronto. Nível 430. Tá, galera. Agora estamos voltando para Skypiea. Tamo nível 451. Só bora subir essa ponte aqui, né? E fazer essa primeira missão do Guardião Divino. Que é o primeiro aqui, tá? Antes da gente entrar realmente na Skypiea ali, né? Que é Skypiea V2, assim por dizer. Mas esse Z nele precisa que é bem tranquilinho mesmo. Pouquíssimos hits a gente já finaliza eles, né? E bora no rushzinho insano, pessoal. Aproveitar que a gente pegou essa fruta aqui perfeita. E, ó. Vamos eliminar agora. Fechou. Nível 454. E a gente vai testar como que tá nosso dano nos NPCs dessa ilha. Só antes vamos testar no... Eita! Que que foi isso, véi? Vamos testar no boss, ó. A primeira forma dele com certeza vai tomar muito dano. Olha isso. A primeira forma dele como é que vai. Agora é a segunda forma, né? Que também não tá aguentando muito dano não, véi. Mas isso é porque a gente já tá bem forte, eu diria. Acabei tomando ali um hit, né? Que eu não esperava, mas tudo bem, hein? A gente volta aqui. Se liga, ó. Vai ser só um Z nele, ó. Daqui mesmo. Toma. Aí, ó. Eliminamos o GG. Eu quero ver o dano nos NPCs agora, véi. Vamos, inclusive, já pegar a missão aqui. Aqui, ó. Soldado Tritão. Olha só, mano. Olha o dano que a gente dá no NPC. É quatro hits, é isso? Pera aí. Deixa eu ver de novo, ó. Um, dois, três, quatro hits. Quatro hits, velho. Quatro hits e a gente elimina os NPCs daqui. Agora, vamos juntar esse. Vamos juntar esse outro aqui também. Se bem que eu peguei um mosquete, então eu podia estar usando pra chamar eles, né? Aí, ó. Bem mais fácil. Deixa eu ver esse outro aqui também. E o outro não quer vir, não, véi. Tem um ali na frente. Esse daqui também, ó. Pronto. Chamei todos. Se tudo der certo, eles vão vir pra cá. E já tomo Z aí, ó. Todo mundo. E toma. É. Na verdade, não foi muito bem como eu esperava, não. Vamos eliminar o normal mesmo. Vocês nem pensem, parece que às vezes eles param de seguir, véi. Não sei por que eles fazem isso. Parece que não quer ser eliminado logo. Nesse boss aqui, eu acho que eu vou estar upando até o 475. Não sei. Talvez eu vou pra outra ilha antes. Que, inclusive, o meu spawn point já está lá em Skypiea. Que eu já faço isso pra eu facilitar, né? Que aí, quando a gente for voltar lá, só apertar a casinha ali que a gente já tá em Skypiea GG. Bom, finalizamos aqui. Sem muito problema. Com mais alguns pontos em espada. E meu objetivo é chegar nesse nível 700 antes dessas duas horas e meia de bucha acabar. Eu acho que dá bem de boa, na real. E é isso. Já eu volto. Finalmente consigo já entrar pra Skypiea V2. Falei finalmente, mas na verdade não demorou tanto não, pessoal. E agora a gente vai eliminar os NPCs ali da frente, né? Vou citar a home aqui. Que é esses NPCs. Que pelo menos é bem perto um do outro, né? Opa, calma aí que eu já tomei muito dano aqui, rapaz. Ele me combou, véi. Foi um de esquerda, outro de direita. Já fui eliminado. Que isso? Esses NPCs aqui tá forte, hein? Quer dizer, galera. Na verdade é eu que não tô com vida mesmo, né? Mas essa parte aí eu acho que a gente não precisa falar. Beleza. Elimina mais esse NPC. Tá, só falta mais três, galera. Então já toma ali esse combinho aqui. Beleza. Já vem você também, rapaz. Drop angel wings, inclusive. Ok. E agora o último NPC. E aí a gente já vai upar aqui um cadinho, hein, galera? Chegamos aqui, ó. 480. 480. Eita. Pensei que eu não ia pegar tipo 479 ali. Vamos até um nívelzinho a mais, galera. Beleza. A gente já vai direto pra Skypiea V2 aqui. A primeira missão é que nível mesmo, mano? Nível 450. Então a gente já vai pra de 475. Que é esta daqui. Que a gente elimina os NPC sem muito problema. Olha isso, véi. 1, 2, 3, 4 hits também, mano. 4 hits a gente já elimina os NPC. Então eu vou tá juntando tudo aqui. Que esses daqui é muito de boa de fazer a missão. Ó, já juntei eles tudo. E beleza. Agora é só tá eliminando tudo de uma vez. Rapidinho. E esses que spawnar separado assim. A gente já vai eliminando pra concluir a quest. Aí, finalizamos a missão. Vamos 4 levels, mano. GG. Talvez aqui falte um pouco de estamina. Então eu vou colocar o casaco. Aqui, ó. Eu acho que não vai mudar. 1, 2, 3, 4 hits. Não. Nossa, mudou sim, na verdade. 4 hits, na verdade, a gente já tava eliminando, né? E teria que ser com 5. Então vai com o chapéu mesmo. Que a ideia é fazer rápido as missões. Aí pra chamar, ó. A gente chama um com o mosquete e outro com a espada. Aquele lá do fundo a gente já chama também. E já elimina tudo junto. Chega a ser satisfatório, véi. Tá, só precisa spawnar mais um. Porque esse aqui já tá vindo. Deixa eu eliminar esse aqui logo, né? Aí, ó. Já spawnou. Finaliza. E mais 4 levels também, será? Mais 3 levels. Beleza. Quero chegar a nível 500 logo. Que tem aquele mini boss ali. Que é o boss mais fácil, né? De desviar das coisas, né? Ele é muito fácil. E o NPC travou ali. Pra esses 9 pontos em espada, né? Pra variar. Vem, deixa eu testar quanto 1 skill tira de vida desses NPC, vai. Ó. 1 skillzinha, hein? Beleza. Soltamos. Acho que... Nossa, mais que a metade, cara. E 2 hit a gente finaliza. Cara, imagina se eu tivesse o pano com o Buda e curso de Dokatana, mano. Meu amigo, isso daqui vai ser doideira, galera. Eu só vou fazer isso no segundo C, como eu falei pra vocês. Aí no segundo C vai ser a apelação total, né? Que aí eu vou pegar o hack da observação. Vou usar a Buda. Nossa, véi. Eu quero ver como que vai ser, mano. 489. Falta bem pouco. Aí a gente já pega a missão ali. E aí, galera. Passamos aqui do nível já. Tô com 502. E bora lá, então, né? Eliminar esse mini boss aqui. Poxa, veio um NPC atrás. Mas tá doido. Rapaz, aí, ó. Já é eliminado. Mano, esse boss aqui é muito de boa. Se liga, ó. A gente consegue só ficar hitando ele aqui assim. Tranquilamente. Em movimento... É... Ô, eu pensei que... Né? Ele ia errar isso daí, mas... Ele não errou, não, mano. Mas tá. Vamos, né? Fazer direito aqui agora. Aí, pronto. Eliminamos ele. E a gente upa quantos levels? 4 levels. Boa. Se duvidar, compensa a gente fazer a missão dele até chegar na missão do Enel. Ó, eu vou deixar a vida dele até a metade. Aí, eu vou focar em desviar agora, né? Ele já jogou o negócio? Aí, eu jogo agora. Pronto. Aí, agora é só finalizar. Nossa, é muito rápido. Agora começa a ficar bom de upar, véi. Aqui tem umas partes que demoram mais pra upar do que outras partes, né? Vocês já devem ter percebido isso. Se eu upar rapidão, uns 30 levels, 40 levels. E tem ele que precisa upar uns 10 levels e já demora. Será que eu consigo eliminar ele direto, véi? Ó, nossa, quase. Olha a vida que ele ficou. Tá, daqui eu já vou acertar a skill nele. Beleza. E a gente já vem aqui e pega a missão de novo. Mano, eu quero eliminar ele direto, véi. Sem desviar de nada. Ah, mas aí eu tô tomando esse hit aí que eu não preciso tomar, né? Lá vamos nós novamente. Ah, mas agora eu vou eliminar porque ele tá com metade da vida, né? Aí fica fácil, ó. Calma que eu vou conseguir, galera. Ó, beleza. Até o momento tá tranquilo. Não tomei nenhum hit desnecessário. É, eu acho que eu vou ter que desviar mesmo desse hit dele. E tá, chegou a hora da gente pegar a missão do Whisper, né? O boss que basicamente pode dropar a bazuca. Ele só precisa ter boa vontade, né, de dropar. Porque, assim, eu não tô muito confiante nisso daqui, não. Vamos ver se a gente vai conseguir, galera. E... Nossa, ele que... Mano, olha isso. Toda hora, véi. Deixa um pouquinho a vida. Mas beleza, que agora a gente usa qualquer ataque e já era pra esse boss, ó. Foi. Tá, pegamos nível 504, meus amigos. Vamos ter que voltar a upar aqui. E eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tá upando aqui bastante. E eu volto pra vocês nesse vídeo pra não ficar tão, tão longo assim. Volto logo quando eu tiver pra eliminar o Enel, beleza? E tá, galera. Chegou o momento. Vou pegar aqui a missão do boss Enel. Pra algumas pessoas, o boss mais difícil do primeiro Sia. Mas a gente vai eliminar ele aqui em speedrun. A gente pode até ser eliminado. Mas eu quero só eliminar ele bem rápido, tá? E é isso que a gente vai fazer, galera. Já tá tomando o combinho da Ice aqui. É, foi eliminado como eu pensei que eu seria realmente. Mas já foi metade da vida dele, né? O problema é só voltar, mano. Que realmente é meio longinho. Mas tá, galera. Já voltamos aqui. E bora eliminar esse boss. Nossa, resetou a vida dele. Meu amigo, vou poder ser eliminado não, galera. Vou poder ser eliminado não. Aí, ó. Foi o que eu queria fazer rápido. Me dei mal. Não, não acredito. Calma, vamos ver se ele vai ter resetado de novo. Não resetou, galera. Beleza, tá de boa. Vai dar tudo certo agora, tá? Vai dar tudo certo. E, ok. Nível 581, pessoal. E, ó. A gente já pode ir pra próxima missão. Cara, eu vou fazer a missão lá. Vamos ver quantos levels a gente upa. Que eu tenho quase certeza que é melhor a gente continuar nesse mini boss aqui. Ó, 5.800.000 de XP. E a gente precisa eliminar 8 desses NPCzinhos aqui. Será que é 4 hits também pra eliminar, ó? 4 hits, beleza. Só que sendo bem sincero, mesmo se eu upar uns 4 levels, eu não sei se compensa. Porque nesse tempo aqui, eu acho que a gente já eliminava 2 bosses, hein? Não sei, aqui dá pra fazer mais rápido que esse também. Elimina aqui, beleza. 1, 2, 3 levels. É, eu vou continuar no mini boss lá mesmo, galera. A gente ainda tem 2 horas de boost. Vai ser mais que suficiente pra gente chegar no nível 700. E, ó, finalmente, né? O meu haki upou. Agora tá no braço inteiro, ó. Eu acho que já tinha upado faz um tempo, só eu percebi agora. Porque, bom, se eu não desativar e ativar, não dá pra perceber que essa parte também tá com o haki, né? Que é igualzinho a roupa do Bacon Hair. E, ó, galera, pra vocês verem a diferença de quando a gente estava começando a eliminar esse boss pra agora... Olha só, mano. A gente consegue eliminar muito mais rápido. Ele não consegue nem usar skill mais, ó. E a gente já elimina... Inclusive, eu dropei aqui, véi. A bazuca, olha só. Se eu não me engano, eu não tenho nem na minha conta principal. Porque eu nunca voltei aqui, né? Depois eu tenho que voltar pra pegar uns itens perdidos aqui no primeiro oceano. E agora, né? A gente já pode pegar a missão do Enel. Ih, acabou até minha estamina chegando aqui. E esse é um boss chato, viu? Eu não vou nem gastar a estamina agora, que eu vou precisar depois. Estamos chegando assim, ó. No passo lerdo. Caminhando no estilo. Só que não, né? Vamos correndo minimamente aqui, pelo menos. Aí, pronto. Já estamos com a estamina. Tá de boa. Bora lá. Oxe, o Enel mudou, véi. O que que aconteceu com o Enel aqui, mano? Nossa. Oh! A gente tá eliminando ele muito rápido, galera. Eu pensei que eu ia conseguir eliminar ele antes dele usar skill. Por isso que eu continuei lá. Nossa, a gente tá eliminando ele muito rápido. Esqueci que eu tô de cursa de dual katana, né? Cês viram como a vida do Enel desceu assim, que nem água? Essa espadinha aqui é boa mesmo, né? Podemos perceber aí. Olha, ele ficou com bem pouca vida, né, mano? Se eu muito não me engano. Ah, resetou tudo. Esqueci. Deixa eu usar skill aqui, então, pra afastar ele, ó. Toma. Aí, ó, ele vai usar esse negócio aí e agora a gente vem e elimina ele, né? Eu acho que eu... Agora eu... Mano, se eu ir direto aqui, a gente consegue... Não, não consegue, não. Aí, beleza. Ah, véi. Que isso? Tomei o negócio ainda, mano. Eu vou colocar aqui alguma coisa que aumenta a vida. Que eu acho que a gente aguenta pelo menos um ataque dele, né? Aí a gente elimina sem problema. Aí, ó. Vamos ver agora se a gente aguenta um ataque pelo menos do Enel, véi. Ó, beleza. Desviei. Quando... Ah, cara, a gente não aguenta um ataque, mano. Eu vou ter que jogar de longe. Não vai ter jeito. Quer dizer, na verdade, até ele usar a primeira skill, eu vou no clique mesmo, ó. Problema é que até a gente chegar no Enel... Olha a minha estamina, como é que já tá. Deixa eu eliminar esse NPC aqui, que ele tá me irritando já, ó. Eu acho que eu vou começar a batalha já usando a skill. É isso mesmo, véi. Eu já vou usar a skill aqui. Beleza. Já deu muito dano. Já fez ele voar 3 mil de dano, ó. Aí, ele usou essa skillzinha dele aí. Aí, a gente... Ah, não é possível, véi. Tá vendo, Plex? Você inventa de não pegar a haki da observação? Aí, é isso aí que dá, entendeu? Aí, você não consegue atacar de longe, não aguenta o hit porque eu pôo tudo em espada. Mas é isso, né, galera? Acontece. Em algum boss, isso seria ruim. Vou eliminar ele de longe só pra falar que eu eliminei ele pelo menos uma vez nessa conta. E, ó, eu vou usar a skill, beleza. Desviei. Vamos usar o Z aqui agora de novo. Eu tô ficando até sem estamina, mano. É, galera. Eu tô tendo que eliminar ele de longe mesmo. Mas pra upar, ele não vai ser bom, não. Acho que mais uns 2Z, a gente já consegue ter eliminando ele. Na verdade, acho que mais 2 agora, no caso. Deixa eu estudar ele aqui. Ah, mano, não é possível que eu... Não, mentira. Pô, véi, eu tô quase desistindo, na moral mesmo. Mentira, nunca que eu desisto, tá doido? Se tivesse a segunda skill, isso aqui estaria tão mais fácil. O problema é que eu tento fazer rápido, galera, o boss. Aí, eu acabo me eliminando, entendeu? Porque dá pra ficar eliminando ele aqui, mas o tempo que demora, eu não sei se compensa, ó. Que eu vou finalizar ele agora, beleza. Vamos pra quantos levels, mano. 3 levels só, olha isso. Não, muito ruim pra eu poupada, não. Enfim, galera, finalmente estamos chegando aqui na última ilha do primeiro Sia. A Ilha da Fonte. Bom, infelizmente, o meu dobro XP já está acabando. Vocês podem ver ali que só nos resta 23 minutos, meus amigos. Mas vamos lá, né? Já vamos falar aqui com o NPC e pegar a nossa primeira missão da Ilha da Fonte. Esses NPCs, eles têm umas skillzinhas, né? Eu só não posso deixar tempo suficiente pra eles poderem usar esse skill. Senão, pode acabar dando ruim e eles me eliminarem aqui. Agora, eu não lembro se é esse NPC ou se é o outro. Se eu não me engano, ele joga uma... tipo um negocinho, né? Da Katana. Azul, minha skill azul. Ou eu tô ficando louco, galera? Enfim, de qualquer forma, mesmo se ele não usar, eu não vou deixar ele ter tempo, não. Mas talvez seja só o outro NPC ali, da segunda parte da missão, tá? Mas, ó, a gente já vai concluir a nossa primeira missão aqui da Ilha da Fonte. Só mais esse NPC que falta. Beleza. Pegamos nível 628. Já vamos pegar novamente a missão e fazer mais uma vez. Aqui a gente vai até o nível 650, né, pessoal? Tá, gente? Só falta mais esse NPC? GG. Agora é só falar com o NPC aqui rapidinho, beleza? E pegar a segunda missão, que é o dos Capitões Cozinheiros. Olha o nome, véi. E tá, gente, só falta mais dois NPCs aqui. Beleza. Vamos ver quantos levels a gente vai pegar. 651, 52, 53. Nice. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas bora lá, mano. A gente elimina muito rápido, ó. Quatro hitzinhos. Chama esses dois NPC aqui. Bem tranquilo. Que vai que a gente vai chegar no 699, mano. Quase upando, mas não vai pegar 700. Eu tô vendo que vai acontecer isso, galera. E eu tô fazendo esse vídeo e eu já tô muito ansioso pro próximo. Que vai ser dos 700 ao 1500. Porque vai ser de Buda, né? A gente vai pegar aqui da observação. Vai ser uma maravilha. Vai ser um rush muito insano, inclusive. Tá, só mais uma vez. Elimina aqui. E GG, meus amigos. 698, 699, mano. É, velho. Falta um nível realmente como eu imaginava. O que eu vou fazer, ó. Me resetei aqui. E eu vou pegar a primeira missão, né? A gente só precisa de um nível mesmo. Que essa aqui é mais rápida. E tem, tipo, só oito NPC pra eliminar. Eles têm menos vida também. Olha só isso. E GG, nível 700. E tá, pessoal. Voltei aqui. A gente tá nível 699. E como vocês podem ver, eu tô com a Saber. Que quando acabou o dobro XP, eu decidi pegar o hack da observação. Observação, pessoal. Porque como é uma série que eu vou pretender continuar. É uma série não, né? Uma minissérie que vai ter mais episódios. No caso, o pano do 700 ao 1500. E 1500 ao 2550. Caso vocês apoiarem. Então, uma hora ou outra, eu teria que pegar o hack da observação, né? Mas enfim, só bora eliminar esse boss agora. Pra finalizar esse primeiro vídeo com chave de ouro. Pra quem não lembra, pessoal. Eu ia começar uma série fazendo aos pouquinhos mesmo. O pano, né? Do 1 ao 700. Depois... Na verdade, do 1 ao 2550. Só que o pano de boa fazendo vários episódios. Infelizmente, no canal não teve muito apoio. O que me desanimou de fazer vários vídeos sobre isso. Então, agora eu tô fazendo um direto. Do 1 ao 700. E eu quero ver se vocês vão apoiar esse formato desse vídeo. Que é, no caso, sem gastar Robux, né, galera? E chegamos aqui. Nível 700, meus amigos. GG demais. Meio caminho andado. Então, se você quer mais vídeos. Não esquece de apoiar. Não esquece de apoiar.